O sítio histórico nacional do canal La Chine do Canadá está localizado na parte sul da ilha de Montreal. Esta estrutura de engenharia de 14,5 quilômetros de extensão foi construída entre 1821 e 1825 para contornar 5 quilômetros de águas corredeiras no rio São Lourenço entre a antiga cidade de La Chine, hoje um bairro de Montreal, e o antigo porto na ilha de Montreal. Hoje o canal é uma hidrovia recreativa que atravessa a parte centro-sul da cidade. Desde 1848, o canal tem 5 eclusas, La Chine, Cote St. Paul, St. Gabriel, e duas eclusas no velho porto de Montreal. Mas inicialmente tinha 7 eclusas, La Chine, uma eclusa, Cote St. Paul, duas eclusas em 1825, uma desde 1848, St. Gabriel, uma eclusa, velho porto de Montreal, três eclusas em 1825, duas desde 1848. Agora estamos iniciando um sobrevoo do canal, a partir da região do bairro de La Chine, em direção ao velho porto. Aqui vemos a eclusa de La Chine. Em seu auge entre 1880 e 1940, a área industrial e manufatureira adjacente ao canal, era maior do Canadá, em termos de número de empresas e diversidade de sua produção. Ao mesmo tempo, mais de 20% da força de trabalho da ilha de Montreal, era empregada em suas fábricas. Dada a sua importância histórica, o complexo de fabricação do canal La Chine, foi designado o Sítio Histórico Nacional do Canadá, em 1996. Aqui vemos a eclusa Cote St. Paul. O canal La Chine foi vítima da desindustrialização. Muitas das fábricas que ladeavam o canal foram demolidas e substituídas por casas e apartamentos. Em 1990 havia a sensação de que a história industrial da região estava sendo esquecida. Em resposta, o Conselho de Locais Históricos e Monumentos nomeou o canal, complexo de fabricação do canal La Chine. A área foi renovada depois que a Parques Canadá assumiu a sua administração. Aqui vemos o mercado público de Atwater. E agora vemos a eclusa St. Gabriel. E agora vemos as eclusas 1 e 2 do Velho Porto que dão acesso novamente ao Rio São Lourenço. Cada eclusa ao longo do canal tem uma diferença de nível de água entre 2 e 3 metros. A diferença total de nível de água entre uma extremidade do canal e a outra chega a 14 metros. Nas duas últimas décadas, o canal experimentou um grande aumento no desenvolvimento residencial e comercial. No que eram originalmente bairros de indústrias pesadas, Pointe-Saint-Charles e Saint-Henri tornaram-se distritos muito promissores. Os valores das casas dispararam e muitos investidores imobiliários transformaram as fábricas e armazéns industriais centenários em edifícios de apartamentos e lofts. O canal La Chine tornou-se obsoleto quando a via marítima do Rio São Lourenço foi aberta. A última das indústrias que ainda usavam o canal fecharam em 1970. Administrado pela Parques Canadá, o canal La Chine reabriu em 2002 como uma área de navegação de recreio, oferecendo ampla gama de atividades como caiaque, canoagem, barcos e iniciação ao camping. Uma ciclovia também percorre todo o canal, que em 2009 ficou em terceiro lugar na lista das 10 melhores ciclovias urbanas do mundo da revista Tiny. A área ao redor do mercado público de Atwater tornou-se uma das áreas residenciais mais desejadas de Montreal para proprietários de condomínios. Muito disso se deve aos esforços contínuos para limpar o canal. Além das residências e condomínios do canal, também existem vários restaurantes, bares e lojas onde se pode alugar caiaques, canoas, barcos a remo, pedalinhos, lanchas e bicicletas. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí